Eu mano, o DJ Souza, ele que tá lançando o ar Qual é a atualização dele de pesquisar, é o DJ Rafa Ghirli Esse é o bonde das novinhas, tá botando pra foder Ela fica de quarto, ela vai no pau PCa no joelho, ela vai no pau Po Texas, ela vai no pau É o DJbly Rafa Ghirli Vai no pai, ia 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 no pai Vem me dar um vapo Macetando minha xereca Vou de cabeça pra trás Vem me dar um vapo Macetando minha xereca Vou de cabeça pra trás Vou de cabeça pra trás Vem me dar um É o mando DJ Souza, ele que tá lançando o agravado Pode atualizar sua barra de pesquisa aí, cara É DJ Rafaquero, pô Esse é o boss das novinhas Tá botando pra fuder Esse é o boss das novinhas Tá botando pra fuder Ela fica de quatro, ela vai no pau Com a mão no joelho, ela vai no pau Sentando gostoso, ela vai no pau Vem me dar um vapo 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 Macetando minha xereca Vou de cabeça pra trás Vem me dar um vapo Vem me dar um vapo Vem me dar um vapo Macetando minha xereca Vou de cabeça pra trás Vou de cabeça pra trás Vem me dar um vapo